Nesse vídeo eu quero me tornar um nadador de olimpíadas profissional E a gente começa a cair dentro de uma competição Eu tô em último lugar, nossa senhora, já comecei mal Eu pelo menos tô em penúltimo Ah, você tá aqui do meu lado, só que você tá com mais velocidade que eu ainda, tá vendo? Você tá com 230 enquanto eu tô com zero E você viu quem que a gente tem que derrotar? São jogadores bem profissionais, viu? É, são competidores Eu chuto dizer que eles são campeões olímpicos, tá? A gente vai ter que treinar a ponto de conseguir passar os próprios campeões O que é difícil demais Será que a gente vai chegar no final da corrida? Bom, mas a gente tem 20 segundos pra conseguir fazer isso E eu acho que vai dar tempo É só a gente não desistir até chegar no final da primeira competição Chegamos! Em último lugar? Parece que tá bom, pelo menos a gente chegou, Sky Eu fiquei em quinto, tá bom Certeza que o primeiro lugar é o Michael Febos, certeza É o Tempestade aqui A gente só não conseguiu passar eles Porque a gente não tem nenhum treinamento Mas isso vai mudar agora A primeira coisa que a gente vai treinar, Sky É a nossa perna, que é a parte mais importante da natação É o lag, né? 45 Eu já tô treinando ele aqui, ó Isso, vamos treinar aqui o lag 45 Tem como a gente aumentar o peso dele Será que a gente colocar o treino automático e ele aumenta o peso sozinho? Aham, eu coloquei Tá aumentando sozinho Verdade Dá pra colocar o treino automático Porque daí o nosso peso vai subindo E a gente começa a ganhar mais poder na nossa perna Tá louco, eu queria pegar esse tanto de peso aqui Igual na academia, olha isso Então, tá louco Olha aqui, é peso que não acaba mais Opa, ganhei alguma coisa, Sky Acho que eu entrei no modo turbo Olha lá, ficou tudo amarelo E eu tô conseguindo empurrar mais rápido o peso É, esse modo turbo Você tem que atingir 100% do treinamento, ó Ah, isso é legal Aquela barrinha vermelha que vai carregando ali embaixo, né? Quando a gente atinge ela, entra no modo turbo Isso, você vai chegar a perna até quanto? Eu acho que eu vou tentar... Isso, vou colocar mil em cada treino Sky, e você? Eu também, já vou sair daqui E vou treinar o ABS Que seria o tanquinho Isso, o abdômen É impressão minha ou tem uma barrinha azul carregando o nosso treino? Olha ali em cima Sim, o que será que é isso? Será que a gente tem que atingir esse limite aí? Ah, Sky A gente tá treinando partes do nosso corpo de nadador Assim que a gente chegar em 100% em todas as partes A gente pode ir pra pro nível 2 Que legal Ah, vamos tentar chegar então em tudo O que você acha? Vamos, pode ser uma boa Só que primeiro de tudo, Sky Eu vou colocar mil em cada parte Porque eu quero voltar a tentar correr mais uma vez Pra ganhar um pouco de vitórias Porque eu vi que ali atrás, ó Tem um lugar que dá pra gente comprar alguns pets no jogo Não só pets, viu? Tem como a gente ter treinador pra ficar apoiando a gente Sério que tem como ter personal? É, um treinador, né? Personal, né? Personal de academia É, só que é 500 de gema, viu? Entendi Então vamos fazer o seguinte Primeiro vamos colocar mil de treino em cada parte do nosso corpo Porque aí depois a gente volta mais uma vez na competição O que você acha? É, porque a gente vai ganhando mais dinheiro, né? Exatamente Olha que maravilha Quando começa a subir o peso do nosso treino, Sky A gente ganha muito mais força Isso é bom demais, velho Quando atinge esse turbo É quando a gente mais ganha, sabia? Aham Eu tô vendo mesmo Tá, eu vou deixar aqui meu treino no automático E agora, Sky Eu vou dar uma olhada nas coisas de recompensa Tem como a gente pegar missões diárias Só por estar dentro do jogo E também tem como a gente pegar recompensas Por missões que a gente vai fazendo Que eu peguei todas Eu também peguei Eu tô com 110 de moedas Será que dá pra comprar um pet? Eu acho que dá Eu peguei recompensa também diária Eu acho que a gente também pode pegar presente aqui embaixo Nossa senhora, que tanto coisa dá pra pegar, Sky Peguei tudo E tem roleta também, você viu? Ó, vou até pegar essa roleta de gra... Ah, só daqui 20 minutos É, a roleta tem que gastar robux Bom, mas tá legal A gente conseguiu pegar um tanto de recompensa E agora eu vou pegar tudo o que a gente ganhou delas, Sky Pra girar aqui, ó Eu tenho 10 de dinheiro Eu consigo comprar o pet de 1 real por enquanto Eu vou comprar 3 de 1 real E aqui, deixa eu te falar uma coisa Tenta pegar a poção do presente Que aí você consegue comprar e pegar um pet raro Você fala poção de sorte? Eu acho que eu já peguei Mas tem que ativar ela? Tem que ativar, ué? Nossa, olha isso Além da nossa poção de sorte A gente pode pegar um leite Que ele vai dar 20% de dinheiro Por 3 minutos Eu vou equipar todos os leites que eu tenho aqui Eu não sou bobo E também tem comidas, tá vendo? Eu também fiz isso Olha isso Se a gente comer esse super bife Ele vai dar mais 50% de abdominal por 1 minuto E se a gente comer esse super hambúrguer Ele vai dar mais perna pra gente por 1 minuto Olha isso Dá pra treinar tudo ao mesmo tempo Ativa ele e já vamos treinar pra conseguir usar Isso é uma ótima ideia Eu vou comprar aqui só mais um pet Pra completar 3 ao mesmo tempo E vou voltar ao treinamento Porque agora eu quero passar pro meu segundo corpo Peguei um pet em comum no final Vou equipar todos os 3 que eu tenho Agora sim dá pra voltar pro treino muito melhor, Sky Porque agora a gente vai ganhar muito mais força do que antes Como eu quero upar o meu nível pro nível 2 Pra ter um corpo mais sarado Eu vou maximizar todos os meus treinos Pronto, já consegui terminar o treino de abdômen Agora eu vou tentar maximizar o treino da perna também Que é importante Tá mais rápido agora, não tá? Então, depois que a gente pegou os pets E também pegou aquelas comidas, Sky A gente tá ganhando muito mais rápido do que antes Eu comprei o pet de 50, viu? Pra ajudar mais Ó, eu também posso comprar Eu tenho 200 reais agora que eu vi isso Eu achei que eu tinha só 100, ué? Não, é conforme você vai completando as conquistas Acho que dá moeda Caraca, então eu vou comprar 3 pets de 50 reais também, Sky? Compra Compensa muito, viu? A gente não pode perder tempo Porque a nossa poção tá ativa Ela não dura por muito tempo, não Ah, minha, eu acho que já saiu Você acredita? A minha ainda não Eu vou tentar equipar os pets E vou treinar enquanto dá Agora vamos treinar aqui os nossos braços Levantando um peso gigantesco Olha o nosso corpo Tá ficando definido já Bora! Tô com tanquinho já, rapaz Eu também, viu? Minhas pernas tá gigante Tá vendo o que o bom treino faz, Sky? É importante treinar Pra conseguir fazer um treino muito rápido na natação Eu vou ativar tudo aqui que eu tenho Leite, comida Pra eu fazer um treino bem puxado, viu? Você não tinha ativado ainda, não? Eu já ativei aquela hora Eu ativei um por um, entendeu? Não, eu ativei É por isso que eu tô treinando muito rápido Eu já terminei o treino de duas coisas, Sky O treino do peito e o treino da perna Agora eu tô no treino dos braços Eu vou terminar ele até 2000 Nossa, não tem nenhum espacinho pra eu treinar o treino do braço Fica aqui do meu lado Tô acabando ele já E você pega ele pra você Ah, eu vou treinar esse outro aqui enquanto isso Verdade Eu tô vendo que o pessoal que tá treinando, Sky Eles também tem ali, ó O treinador deles ajudando, tá vendo? Tem, mas ele é 500 de gema, viu? Ah, tem que juntar a gema então pra conseguir Tá, essa máquina a gente treina as costas Pelo que eu tô vendo, né? Nossa, que máquina esquisita essa Ela é diferente Eu nunca vi essa máquina na vida Eu já vi ela na academia Eu nunca vi Mas ela é legal Olha como o nosso corpo já mudou muito Pra mim tá faltando treinar Só as minhas costas e o meu peito Porque o meu peito não tem nenhuma definição Agora a minha barriga O meu tanquinho As minhas pernas Tão tudo definido já O ruim é que a gente não consegue subir de peso, né? Nessa máquina aqui Olha, eu tô fazendo 5 só Eu também tô com 5 Ah lá, subi pra 15 agora, Sky Ah, o meu também Tinha que colocar O treino automático Isso Mas a gente também tem que ter força pra isso, né? É verdade Esse turbo aqui ajuda muito, viu? Olha, eu vou chegar já em 2 mil de treino nas costas E aí eu vou direto pra treinar o meu peito, Sky Porque depois que a gente terminar todas as partes do corpo A gente vai finalmente poder evoluir pro nível 2 O ponto positivo da gente evoluir pro nível 2, Sky É que vai aumentar em 25% o nosso ganho de poder Vai ficar muito bom pra gente treinar agora E o corpo muda, viu? Porque eu já mudei o meu Sério? Deixa eu ver como é que foi o teu corpo Cadê? Olha lá Eu tô mais morena agora Tomei um sol, tá vendo? Não, você tá, né, Fê? Eu tô perdida aqui nessa cadeira Eu tô aqui no do braço, ó Aqui, ó Tô até com um treinador novato aqui Meu Deus Você passou o olho no corpo, menina? Eu tô bronzeada Tá toda bronzeada Tá, o único problema, Sky, é que pra eu treinar meu peito agora Não tem espaço O pessoal não quer deixar eu treinar Ô, gente, dá licença rapidinho só pra treinar Ô, obrigado O cara saiu mesmo Que educado, velho Ele te ouviu, Alex É, eu falei Ele realmente me ouviu E aí ele saiu na hora pra eu treinar Porque depois que eu treinar o meu peito, Sky Eu consigo evoluir pro nível 2 Eu consigo ficar igual você Pra gente voltar a treinar na natação Vamos evoluir pro próximo corpo Eu vou esperar você E aí a gente entra na competição Pode ser? Você acha que não compensa a gente tentar nesse corpo aqui agora? Porque esse corpo com o olho Ele já é bem mais forte A gente já tenta treinador agora, Sky Esse corpo, você já evoluiu ele? Acabei de evoluir Nossa, só que eu volto tudo com o meu corpinho do zero Não tem nem nada definido mais Que tristeza Treina só mais um pouquinho aí, ó E a gente entra na competição Tá, pode deixar Nossa, eu nem vi o que eu fiz Suas recompletei um tanto de conquistas, Sky E eu peguei muita recompensa por isso Muita mesmo Você não faz ideia? Essas recompensas, elas dão diamante Então não vai aparecer o diamante ali Porque o jogo tá bugado Mas aí dá pra você comprar o treinador novato Ah, deixa eu ver aqui, ó Tem o treinador novato Deixa eu ver se eu consigo comprar ele Consigo E ele me dá um bônus de crescimento Mas eu não consigo dar não, Sky Ah, mas vai aumentando sua força aí Completando essas missões Que vai disponibilizando diamante Beleza, deixa comigo então Deixa eu ver se tem um presente legal pra eu pegar aqui Tem mais 100 de diamante E mais um leite que eu vou pegar Eu acho que agora eu consigo Deixa eu ver Vou comprar aqui, ó Treinador Um novato Confirma Gemas eficiente Eu ainda não tenho, Sky Então vou voltar a treinar Na verdade, eu vou voltar na corrida aqui Porque eu não fui na natação Depois que eu peguei esse corpo novo, né? Eu também não fui da não, você acredita? Vem pra cá então Meu Deus, olha o tanto de coisa que a gente pegou Material Peguei vários consumíveis também Mas agora vai ser diferente do que a primeira vez, Sky A primeira vez eu não tinha nada de força E agora eu tenho um pouquinho mais do que a primeira vez, né? E que é esses materiais? São conquistas? Troféus? Que legal É, vamos ver se dá pra usar eles Ó, eu quero passar pelo menos do cara que tá em último lugar Se eu passar dele eu tô muito feliz Vamos lá, Alex Você aumenta essa velocidade Ele tem 15 mil de velocidade Ele é mais rápido que você Meu Deus, Sky É difícil passar até o cara que tá aí útil, você acredita? Eu vou entrar aqui na corrida Vamos ver Eu tô com 178 mil de força total Meu Deus Você tá muito mais forte que eu Eu tenho só 11 mil humilde Que isso? Não, você vai conseguir, Alexei Tem que evoluir Ó, eu acho que eu passei ele Aê, pelo menos em último lugar Eu não fico dessa vez, galera Agora eu vou ficar em penúltimo pelo menos Tá ótimo Quanto que você ganhou de dinheiro? Não, eu tô na corrida Calma aí, Sky Sem pressa Ai, eu tô boa nisso aqui, Alexei Já passei Dois Passou dois? Eu consegui passar um só E cheguei em penúltimo lugar Eu fiquei em quinto lugar, na verdade, Sky Eu vou ganhar quantas vitórias com isso? Tomara que eu ganhe um tanto Eu acho que ganha mil de vitórias Aham Eu ganhei só dez, viu? Mil aonde? Ah, você tá muito pouco, jogo Vamos evoluir isso aí Tá pouco mesmo Mas agora com isso Eu completei mais algumas conquistas E eu espero que elas me deem mais gemas Que eu preciso conseguir comprar O meu primeiro treinador Que eu não comprei ainda Deixa eu ver se agora eu preciso comprar Treinador novato Consegui, Sky Agora ele vai me dar mais 8% de crescimento muscular É, Alexei Eu fiquei em quinto lugar, viu? É difícil Porque o quarto lugar Tem que ter 400 mil de força Pra passar ele A gente vai ter que treinar mais uma vez Eu tenho uma ideia O que a gente pode fazer? A gente pode maximizar esse corpo, Sky Pelo que eu tô vendo Porque depois que a gente maximizar o nosso corpo Com 50 mil de força em cada parte dele A gente consegue vencer pelo menos o penúltimo Eu acho, pelo menos Dá pra gente tentar fazer isso Então, vamos fazer isso E eu acabei também de descobrir Que libera Sabe na aparência? Sei Aqui na parte da pele, né? Equipamentos Eu consegui Acho que é um negócio de bolha de água Eu sei que ele vai multiplicar 1.7, meu Peraí Deixa eu terminar só de pegar Mais um presente que liberou pra mim aqui Uma poção E agora eu quero ver De pegar esse equipamento também, Sky Onde você pegou ele? Eu acho que foi na corrida Tem chance de conseguir esses poderes especiais É tipo pra melhorar, né? Você acredita que eu peguei poções de sorte também, Sky? Peguei uma poção que aumenta a minha força E poção que aumenta a minha sorte com o pet, você acredita? Será que compensa agora a gente comprar o pet de 500? Não sei Só sei que primeiro de tudo Eu tô ativando aqui todos os alimentos Que vão me ajudar no meu treino Porque agora eu vou fazer Um baita de treinamento, Sky Eu vou fazer o maior treinamento de todos Fica vendo Então eu tô fazendo isso também, Alex Eu tô ativando tudo aqui Vou começar upando a minha perna No Lair 45 Olha o tanto de força que eu tô ganhando 400 por cada levantamento E tá aumentando, ó Quanto mais peso eu coloco Mais eu ganho de força na perna, Sky Tá ficando bom o negócio aqui Como que vai ativar essas comidas tudo aqui, gente? Tinha que ter um botão pra ativar tudo Eu não ativei todas, não Ativei só um pouquinho Quando eu ver que tá acabando na hora Eu vou lá e coloco mais comida Essa vai ser a melhor estratégia que eu vou fazer O ruim é que acaba rápido, né? Os minutos Acaba Ó, já vou conseguir maximizar o pôr da minha perna, Sky Acabando ele, eu vou pra outra parte do corpo já Eu vou deixar todas 50 mil O meu só falta dois pra eu maximizar, sabia? Oi, tá louco Você tá muito forte, minha filha O outro corpo vai ser bem mais difícil, tá? Você se prepara Já chegou nele? Não Então como é que você sabe? Porque se esse aqui tá difícil, girar o outro Faz sentido Agora você falou uma verdade Já consegui terminar a primeira parte A minha perna tá com 50 mil de força E agora eu vou treinar o meu abdômen, Sky Eu quero deixar o meu abdômen trincadinho Pra lavar a roupa nele Deixa eu lavar a roupa nele? Pode ser? Pra lavar, fica à vontade Pra lavar Tá, deixa eu deixar aqui automático o meu treino Eu vou sempre pegando as conquistas Porque a gente vai ganhando Diamante Porque cada conquista que a gente joga Ah, já sei o que eu vou fazer, Sky Enquanto o treino ali, ó Automático Eu vou pegar e ativar tudo Eu tenho que ativar aqui os alimentos Depois o treinador ou não? Coloquei ele Tá me ajudando já O meu só falta o tanquinho agora Eu tô no tanquinho Eu tô só ativando primeiro as comidas Porque eu quero não parar de treinar agora Eu vou conseguir treinar até eu ficar no máximo Ó, acabei de ver você aqui, ó Pronto, eu ativei todos os alimentos E agora deixa eu voltar a clicar E vou pegar esses 50 mil de força Mais rápido do que nunca Fica vendo Ah, vai ser tranquilo, Alexei Você vai conseguir Ah, Sky Falta uma coisa Eu lembro que eu tinha ganhado Uma poção de força Eu ativei ela E agora eu acho que eu tô multiplicando ela Você ganha quanto de força? Aqui no abdômen Deixa eu ver aqui Porque eu tava ativando minha comida Eu tô ganhando 278 no abdômen Você tá pegando quanto de peso? Ali embaixo aparece os quilogramas, ó Hum, eu tô com 8 quilos já? Não, 130 quilogramas Ah, eu tô pegando 1.000 quilogramas Então por isso que eu tô ganhando mais vitória Eu tô ganhando 2.800 por segundo, você acredita? Eita, eu tô com 100 mil de força no abdômen Eu nem vi Tá louco, Alexei Como é que você conseguiu isso? Uai, eu fiquei treinando, Sky Eu acho que foi minha poção que me ajudou isso aí, viu? Sem brincadeira E que poção boa Você pegou ela onde? Eu não sei Não faço a mínima ideia Só sei que ela multiplica a minha força por duas vezes Esse aqui, Sky Vai ser o treinamento máximo pra gente Depois que a gente terminar o nosso corpo inteiro Não vamos opar de corpo Vamos entrar na natação pra ver o quão longe a gente consegue chegar? Vamos Eu tô quase terminando de opar esse corpo aqui já, tá? Falta só o abdômen pra você? Só o abdômen Tá, pra mim falta 3 partes do corpo Mas eu consigo chegar lá rapidão Graças a poção de força que eu peguei Se você for ver os pets nem ajuda tanto, né? Ajuda sim Ele multiplica a força que a gente ganha Ah, faz sentido Faz todo sentido Nossa, depois que eu pego muito peso nas coisas Eu começo a ganhar muita força, Sky Olha isso Já comecei a subir a parte do meu braço E eu já tô com quase 20 mil de força nele Ó, já tô pronta aqui pra entrar na corrida Da hora que você terminar, você me fala? Espera aí, eu pra eu junto com você Calma aí Eu vou entrar no modo de turbo agora, Sky E eu acho que assim que eu entrar nele Eu vou conseguir aumentar muito a minha força Entrei Agora sim vai começar a subir Olha isso, galera Já tô com 24 mil de força E subindo, não para não Falta quantos pra você upar? Pra eu chegar nos 50 mil de braços, Sky Falta só 20 mil Tô quase já Tá bom Eu vou evoluindo aqui enquanto isso Isso, vai treinando Que é bom que você fica mais forte ainda, né? Pensando pelo lado bom É, isso é verdade Porque totalizando a minha força Eu já tô com 355 mil de força Então eu tô quase chegando em você Porque eu já tenho 230 mil, Sky Pronto, eu consegui 50 mil na parte do meu braço Agora vamos treinar as minhas costas Treino automático, vambora Deixa eu pegar a recompensa aqui também Que tá vindo tanto de comida pra mim Ó, baú O que que vem nos baús? É diamante Ah, ganhei mais sem diamante Coisa boa As minhas costas, Sky Por algum motivo Eu vou conseguir treinar ela mais rápido Do que o meu braço Não sei porquê Mas eu tô ganhando muito mais força nela É alguma coisa que se ativou do alimento, entendeu? Verdade Eu acho que foi os alimentos que eu peguei E ajudou as minhas costas Conseguir mais força O próximo treinador Custa muito caro Hum, 8 mil de diamante 8 mil é caro Muito caro Mas espera aí, minha filha Tô quase acabando aqui o treino, ó Já consegui pegar 35 quilos aqui na máquina, Sky Daqui a pouquinho zero ela Tá, vamos lá, Alexei Foca aí, ó Tô focado, tô focado Tô levantando muito peso Daqui a pouquinho vai subir de novo o peso Fica vendo Eu já tô com 450 mil de força Pelo menos em penúltimo Eu não fico mais Eita, louco Você tá com 450 mil É muita coisa Tô chegando Já tô conseguindo levantar 70 quilos Aqui na máquina de costas Mesma hora de upar isso aqui pra 120 quilos Ó, eu vou entrar no modo turba agora, Sky Eu vou começar a levantar muito peso Isso, Alexei, levanta Falta pouquinho pra chegar em 50 mil Nas costas também Vambora As costas ficam trincadas, viu? Eu tô aqui do teu lado, ó Cadê? O que você tá treinando? Ah, eu tô vendo aqui, ó Você tá nas costas Eu tô tentando chegar ela em 100 mil Tá, louco Depois que você upar de corpo Você vai conseguir ficar muito mais forte Por que você não upar de corpo de uma vez e tal? Você já consegue? Porque eu tô esperando você, mãe Ah, entendi Ah, agora falta só meu peito Se tu quiser Já pode ir, não que você fica mais forte, pelo menos Ah, não Eu vou esperar você Então tá ótimo Já tô quase, Sky Tô com 50 mil Pronto, meu corpo tá completo Você quer upar ele ou você quer tentar ele lá na natação primeiro? Ah, não Vamos na natação? Pode ser? Vamos A gente vai com o corpo completo Esse aqui é o corpo de nível 2 Ele tá muito bom Olha como é que a gente tá marombão, ó Caraca, olha o tamanho da Sky Tá estranho ver você, Sky Com cabelinho Com esse corpo todo marombão E bronzeada, tá? E bronzeada Esse que é o pior A corrida vai começar E o nosso objetivo é pelo menos passar esse Breezy aqui, Sky Que tem 400 mil de força Opa, já tô na frente dele, hein Tô feliz, pelo menos Ó, eu tô te vendo Tô aqui do lado, ó Meu Deus A Sky tá distanciando demais de mim O Breezy a gente conseguiu passar pelo menos, aí Tá ótimo? É, pelo menos em último nós não vai ficar mais Não, eu acho que agora, na verdade A gente vai ficar em quarto lugar Quer dizer, você vai ficar em quarto Eu acho que eu fico em quinto Pelo menos da corrida ali, ó Eu queria ficar em terceiro Só que esse Ari aí, ó Tem que ter 15 milhões de força Nossa senhora É muito diferente, tá louco? De 500 mil pra 15 milhões é muita coisa Mas o que importa é que a gente treinou muito, Sky E o nosso corpo ficou tão forte Que a gente conseguiu chegar em quarto lugar Os dois Ô, belezura Não é um primeiro lugar Mas pode-se dizer que agora Somos oradores profissionais